Pronto. Ai, que fome. É meu amor. Não, não incomoda o pincel. Não vai beber nada? Eu não pedi. Aí, já sabe, né? Pedir pra alguém eu não vou pedir, eu vou ficar quietíssima. Sim, eu ficava assim mesmo, esperando minha mãe no trabalho. Quando a minha mãe trabalhava no jornal de manhã, eu era muito criança, né? E aí, quando ela ficava de plantão, não tinha babá, às vezes. E ela tinha que chegar na Globo 4 e 15 da manhã. Ela fazia o jornal de 6 e meia. Aí, eu ia com ela pro trabalho, ficava dormindo no camarim. E aí, depois eu ia pra... Pra redação, que é aquele lugar que... Tipo, cenário do Jornal Nacional, só que era outra redação, né? Porque aquilo é reformado. Aí, eu ficava lá no computador, jogando joguinho. Esperando ela acabar de apresentar. O copo tá na casa da Priscila. Que frive. Não existe frive, eu acho. Eu acho que era, tipo... O jogo da Turma da Mônica. Era uma coisa muito... Eu era muito criança mesmo. A minha filha tem uns sete... Eu ia falar sete jogos. Uns sete anos. Eu sigo, né? Peixes. Clube Penguin, eu amava. Que vai demorar. Gente... Eu acho que... Ela tem outra reunião ainda, se eu não me engano. Ó, gente. Tô me saindo super bem. Nem minha mão eu tô sujando. Quem dirá a mesa. Ai, toda vez que falam aqui, eu fico com medo. O hambúrguer é... O hambúrguer é... Carne, queijo, molho... Cebola caramelizada. Obrigada, Cássia. Já pode ligar a câmera. Eu juro. Gente, me deixa comer rápido. Toda live é isso. Sim, eu como muito rápido. Sou filha da minha mãe também, que come muito rápido. Nunca passei mal. Tá tudo certo com a minha saúde. Fiquem tranquilos. Você é amiga do Fran? Ele é meu primo. É, eu tô morrendo de fome, velho. Não é preciso não, gente. Vocês inventaram. Pronto. Vou deixar aqui. Ó. Não sujei nada. Rú. Obrigada, Cássia. Obrigada pelos presentes. Pede água pra beber. Gente. Vou ficar quietinha aqui. Obrigada, Andréia. Gente, tô morrendo. Muitos presentes pra eu, né? Obrigada, Cássia. Sim, a Belô melhorou. Não tem bebedouro perto? Não sei, gente. Eu nunca vim aqui. É pra ajudar na passagem. Nossa, então sim. Mandem mais. Por favor. Eu tô pobre já. Gostou do brechó? Amei. O quê? Compraria o óculos com câmera? Não. O que você comprou lá? Eu comprei uma bermuda, uma camisa social. Camisa de mala curta mesmo. E uma outra bermuda. Que eu ganhei. Gente, achei muito babado. Eu achei uma bermuda linda, cargo, preta. Dessas bem longas, assim. Tipo, depois do joelho. Da American Eagle. Tipo, tinha uma marca lá de fora muito boa de jeans. Tipo, as modelagens deles são muito boas. E 150 reais. Tipo assim, quando? Fui comprar uma bermuda da American Eagle por 150 reais. Deve ser 100 dólares. Uma bermuda nova. Obrigada, Monizy. Ai, linda, tem a logo do American Eagle atrás. É bem, bermuda de vô. Já foi parada na rua pra tirar foto? Já. Na rua? Rua? Não sei. Mas agora... Cassia, minha diva, mano. Obrigada, meu amor. É. Agora, com a Pri, tipo, muita gente... Eu acho que... Não, acho que às vezes eu nem devo saber quem eu sou. Mas, tipo, tira só por estar com ela. Sei lá. Ou sabe quem eu sou. Deve que eu sempre acho que não é comigo. Tipo, sempre quando... Obrigada. Obrigada, Cassia. Obrigada, Mel. Gente, vocês estão muito divos, hein? Tipo, sempre quando vão me chamar pra eu tirar foto comigo... Eu fico assim... Eu? Obrigada, Liz. Tanto que agora, numa nice, tinha um... Era uma menina ou um menino? Eu acho que tava, tipo, assim... Oi, vem aqui. Aí, tipo, eu fiquei olhando pra eles, assim... Tipo, sorrindo. Mas só porque eu tava achando eles fofos... Aí, eles... Aí, eu parei, assim... Aí, eu? Aí, vem aqui, meu rato. Juro. Eu demorei muito a entender que era comigo. Porque eu nunca acho que é comigo. Eu tenho muito medo de pegar aquele meio que diz que é, tipo, eu. E a pessoa, tipo, não, você não, porra. A pessoa vai de trás. Pretende fazer mais tattoos? Com certeza. Eu quero fazer mais na perna agora. Que eu tatuei o palhacinho. É... Quero fazer mais nela. Quero fazer na coxa. E também embaixo. Nas laterais da perna. Como foi numa nice. Muito legal. Obrigada, Mel. Sim, tatuagem foi muito foda. Mas, gente... Uma dor. Essa... Não está fazendo sombra nenhuma. Porra, velho. Tipo assim, mano. Caralho. Não tem nem comparação. Cadê as caminhas? Where are the cameras? Ah, acho que estão cobertas ali. Não entendi. Tá. Tanto, eu venho aqui. Venho aqui. Venho aqui. Venho aqui. Venho aqui. Venho aqui. Obrigada, Mel. Tua atualizada. Mas só tem mais duas. Não vale a pena fazer outro vídeo A Mel é rica Não, a Mel tá babado, amor Ela tá bancando, filhas Gente, ela espinta Ih, meu dente tá sujo Ah, tá bom De onde é o anel do dedo mindinho? Gente, era da minha avó Quando minha avó era adolescente Cuidado com o vestido Tem alguma coisa no meu vestido? Gente, eu tô super comportada aqui, hein Pelo amor de Deus Terminou a série? Gente, sim A gente terminou a série do round 6 Eu fiquei muito puta com o final Apesar de eu Tipo assim, eu tinha muito previsto Que ia Ah, é, da última vez Que a Priscila foi banida De fazer live por uma semana Eu tava com esse vestido mesmo Ah, vou falar um ciclo, né? Brincadeira Enfim Mas Eu No meio Quando a gente tava, tipo No meio da série Eu virei pra Priscila E falei assim Dá um chute De quem você acha que vai ganhar Tipo No escuro mesmo E aí eu falei Tipo Não vou dar spoiler Mas eu falei da mulher Da pessoa que ganhou Eu falei, tipo Cara, eu acho que essa pessoa vai longe Foi tão longe que ganhou Desculpa Desculpa, gente Foi muito sem querer Eu nunca dou spoiler Porque eu odeio spoiler Mas realmente foi muito sem querer 4, 3, 2 Era aquele chato? Sim, eu também achei que ele ia longe Faz o i-ra Só se mandar o leão Tô brincando Eu aprendi recentemente Que o leão é o mais caro Agora vai ser tudo assim Só se mandar o leão Olha que eu mando Amor Se você mandar um leão O leão é o mais babado, né? Se tu mandar o leão Eu faço o i-ra Eu rojo Eu faço o que vocês quiserem Tô brincando Não me humilhe por dinheiro, não Mas eu faço Sei lá, velho É isso aí Não faço nada, não Vou agradecer E no máximo Fazer um rugido Tô brincando Não desafia Desafio, sim Eu faço um rugido do leão Tô Não, gente O leão é o presente Não o emoji O que eu tô fazendo sem ganhar? Tá vendo? Não sei Até que hora de uma reunião Se eu soubesse Eu falaria Não sei No momento o emoji Eu que tá no orçamento Tudo bem, minha diva Obrigada, Branca Pelo Live Fest O que achou do clipe? Não assisti ainda Cadê a Mel Nessas horas? Pois é, Mel Mostra a tua voz Tô gastando Tô gastando Minha diva Gente Gente, eu não vou fazer nada No podcast Não vai De novo Não vai ter podcast Tá bom? Eu só estou nessa sala Pois fui mandada Para cá Para esperar Não tem podcast Hoje Ok? Fechou? Vapo Falou Ela não vem mais Nunca mais fala vapo Tô gastando uma paulista Pelo amor de Deus A gente ia ser o tablet Oi? Gente, eu queria muito mostrar as compras E a Priscila comprou um boné lindo E umas outras coisas também Duas bermudas Uma que eu ia levar e desistir Aí ela pegou pra ela Copiona Tô brincando Uma muito parecida Com uma Uma lá E... Que mais? Ah, não vou falar por ela ali Pede o moço pra pegar Tá doida? Obrigada Capri Forever Pelo apaixonado Apaixonado Todas as cariocas se parecem Inventou Você acha que toda tatuagem precisa de Significado? As minhas Mil e quinhentos Um leão Reais Porra, velho Obrigada Obrigada Capri Carai, velho Mil e quinhentos reais Não, menina Tá doida? Guarda o seu dinheiro Imagina se eu fosse milionária Somos amigas Somos irmãs Somos mulheres As passagens sendo pagas Tudo isso pra te ver Gente, sim Gente, vocês podem fazer Um tirão Pra me ajudar Não vi o Gabriel ainda A gente tinha Eu acho que Eu acho que eu vou ver ele hoje É, eu vou Imagina entrar alguém Eu tô rugindo aqui Que mico Nunca mais me deixa entrar Lá na Gávea O que que tem? O Yacht Vale? Ô meu amor Até as rosinhas Qualquer coisa Eu vou ficar feliz De ganhar de vocês Só de vocês estarem Me presenteando Com qualquer coisa Esse anel vermelho É de onde? Cara, que eu não sei Minha mãe que me deu Nossa, tá feia Minha mão enrugada Descredo, velho Obrigada Capri Pelas rosinhas E obrigada Lua A gente não espinha Então Usei apagadinho Sim Se bater um milhão Você late Oxe, não Eu sou filha única Por parte de mãe Sim Já recebeu Hater Obrigada Meu Hater Eu acho que não Ah, encontrou Cristiane Torlone Tudo Dois milhão Você cacareja É muito bom Obrigada Camila Você é tão fofa Não tem como não gostar Ah Sempre tem, né É porque eu acho Que nunca foi uma coisa Se foi hate Nunca foi uma coisa Ah, tipo De ataque Assim, sabe De me xingar Nem nada do tipo Mas é que também Eu nem sou ninguém Pra levar rede Obrigada Mel Ó A concorrência Tá acirrada, hein Quando a outra Descer lá da sala Eu vou falar pra ela Que tem gente Mandando anel Vai segurar o rajadão Mel Qual foi o lugar Que mais doeu Pra tatuar Gente, eu juro Que eu acho Que foi Essa última Tipo assim Foi muito foda De aguentar Mas é por causa Da agulha Que é mais Grossa Tá ligado Porque o traço É mais grosso Do school Nossa Eu senti Muita dor Velho Não, a da perna Da palhacinha Alguém falando Que ela tem bigode Eu acho que é aquele Tipo de pessoa Que entra E fala assim Linda essa parede Roxa É uma parede branca Só pra você ler E dar atenção E falar Gente, que pare de roxa Aí eles falam Nossa, esse bigode aí Nossa, tá linda Coroa Sempre tem Sempre tem Alguma coisa Que eles falam Eles entram Fala uma coisa Totalmente sem sentido Pra você ler E eles veem Tua reação Aí Só que nunca dá certo 17 e 17 Obrigada Mel Sua extensão Tamara Eu não tenho Extensão não Não sei se isso foi Um desse tipo De comentário Mas eu tô respondendo Na moral Eu não tenho Extensão não É meu cabelo mesmo Cadê a Ohana A Ohana Tá trabalhando A Dani na live Cadê Cadê essa sapatãozinha Mexicana Tá não Sim, eu furei primeiro Com Com a bolinha Ai, queria lavar a mão Tá com muito cheiro Não Não, nem tá com cheiro Graças a Deus Aqui eu fiquei segurando Pelo papelzinho Tem horror De mão suja Gente Tipo assim Minimamente suja Que eu peguei Um hambúrguer no papel Se tivesse com Minimamente Sabe Tipo Toque de De gordura De qualquer coisa Sabe Uma das coisas Que eu tenho mais aflição Tipo assim Não julgando Eu tenho aflição Quando as pessoas Tão maquiando Ai tipo assim Tão segurando a esponjinha De maquiagem Cheia de base Passa a mão no cabelo Puta que pariu Eu não sou capaz De fazer isso Eu não encosto no meu cabelo Quando eu tô me maquiando Tatuagem na panturrilha Deve doer muito Sim, eu não tenho na panturrilha Tá com frio? Não Eu pedi pra ele botar o ar Bem de boa Pro meu amigo De sentir a mão áspera Nossa, sim Faz entonação de palavrão Nossa, eu amo esse vídeo Meu best Sim, meu best Cara Ele é muito querido Até o wi-fi Ele me deu Falam que é pela dor De tatuando a saboneteira Obrigada, Mel Aqui? Cara É, aqui Doeu bastante mesmo Doeu bem mais Do que aqui Mas não foi Tanto que aqui Tá dolorido ainda Mas Não foi a pior Segunda Que? O meu já pagou uma passagem Na costela, sim Acho que mais doeram Foi a da costela A das costas A da água E essa que eu fiz agora Da palhacinha Puta merda, meu Caralho Não, mas eu acho que Essa da perna Nada vai ser pior A não ser que eu faça outra Outro school Na perna Não tem significado, gente Nenhuma das duas novas Qual das duas tatuas Que a primãe gostou Acho que é essa Essa tatua aqui 5521 É o código do Brasil E do Rio de Janeiro Que eu bato no peito E falo Sou brasileira E não sou brasileira Como sou carioca Eu amo essa tatuagem Eu acho que é uma das minhas Tatuagens mais elogiadas Sabia? Tipo, eu não sei porquê Todo mundo quando vê Fica Caralho, que foda Essa tatuagem 5521 Aí eu fico tipo Sim Eu amo ela Mas eu nunca achei Que ia ser motivo De tanto espanto Porque eu achei que era uma Tatuagem super clichê Acho que é só por causa do lugar, né? De repente Bem no peito mesmo Vamos contar quantas tatuagens eu tenho Vamos fazer as contas atualizadas? Eu tenho que lembrar das que não estão à mostra Vamos lá Vamos lá Começar por aqui Fazer assim Aí barriga Costas Pescoço E perna Tá Vai Um Dois Três Quatro Quatro Cinco Seis Sete Dois Dez 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 Onze Doze Treze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte 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 Dois Vinte Vinte Três Vinte Quatro Vinte Cinco Vinte Seis Não sei se eu contei o isqueiro Eu contei o isqueiro? Vinte Seis Não? Vinte Sete Vinte Oito Vinte Nove Trinta Trinta Um Trinta 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 Já contei atrás da orelha Costas tem duas Aqui tem A da barriga O ramo, a frase Essa já contei 50, nossa 50 certinho Já contei a nova Eu tenho Quatro nessa perna e uma na outra Chique Sim, tô em São Paulo, meu amor Gente, fechei 50 tatuagens Que chique E eu tô com a impressão de que eu esqueci alguma desse braço Ou que eu contei duas vezes Eu contei essa? Contei Quanto tempo tu levou pra fechar o braço? Não contou a vermelha? Pode ser que eu não tenha contado essa Conto tudo de novo Não inventou? Eu acho que é isso mesmo Se não for 50 é 51 ou 52 ou 49 Ali na margem de erro, né? Das postas eu contei Tem que ter número ímpar Pois é Vamos fingir que é 51 Vamos fingir que eu esqueci E é isso E pra mais, né? Vamos tá fazendo mais Hoje em dia eu nem tenho mais esse negócio de número ímpar Porque eu nunca sei quantas eu tenho É isso Pra contar é um parto Será que aqui tem lixo? Ai, tem um lixo ali Peraí Ai, que chique, gente Não é TPM Vai fechar outro braço? Não pretendo Hoje tá foda O quê? Embaixo da vermelha é o quê? Aqui? Um zíplo Não tá com sede? Tô Eu queria muito meu copo agora Meu sonho A escrita É um dizer em japonês Pede água pra ia Ela tá na reunião É um dizer em japonês Que significa ver beleza da imperfeição Se eu trouxe o copo Pra cá não, né? Tá na casa da Priscila Eu contei a do tempo, sim Eu contei essas três Essas quatro Juntas Um milhão Obrigada, gente Quanto tempo eu levei pra fechar o braço? Esqueci de contar É Foi abril de 2021 Que eu fiz as minhas primeiras Aqui Fiz essas duas Aí depois eu fiz essas em outubro de 2021 Eu fechei Deixa eu pensar quando foram as últimas Assim Mais significativas Eu lembro que eu fiz essas duas Acho que eu fiz o selo Mais alguma Pra fechar buraco Talvez a da mão Talvez a da mão Juntas Que foi No ano passado Deve ter demorado um ano e meio Ano passado Ou esse ano Não sei, gente Eu nunca prometi que ia latir, gente Parem de inventar A minha primeira tatuagem foi essa aqui É isso, gente Eu vou fechar a live Porque eu acho que também já já tá acabando E Também não quero gastar minha bateria toda Obrigada por me fazer em companhia Foi Ajudou muito Abastar o meu tempo E é isso Beijo Tchau Obrigada pelos presentes Ai